Os principais players do agronegócio global e lidera a produção e exportação de diversas commodities agropecuárias. As empresas que adotarem estratégias e modelos de negócios alinhados às melhores práticas de ESG vão se diferenciar no mercado e criar bases de crescimento e perpetuidade. Vamos discutir este tema com o sócio e líder de ESG na PwC Brasil, Maurício Colombari. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal, Maurício. Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras do canal AgroMais. Maurício, uma pesquisa de projeções do agronegócio realizada pelo MAPA aponta que até 2030 a produção agrícola brasileira deve crescer mais de 20%. Diante desse cenário, qual é a importância da agenda ESG no agronegócio nacional? Então, Juliana, a agenda ESG tem ganho grande importância no mundo, para todos os segmentos e devido à importância do agronegócio na economia brasileira, de fato, esse tema tem ganhado muito destaque, principalmente agora nas grandes empresas que passam a incorporar essas preocupações socioambientais e de governança e a partir do momento que as grandes empresas do agronegócio estão olhando essa agenda, isso de fato acaba afetando a cadeia de valor como um todo. Então, todos devem se preocupar com essas questões de ter um bom monitoramento de riscos socioambientais, mas também das oportunidades que isso traz para o Brasil, especialmente para o agronegócio, Juliana. E quanto mais cedo a empresa se preparar para enfrentar esses desafios, maiores serão as chances de sucesso? A gente pode afirmar isso? Isso, de fato, essa é uma agenda que, para algumas empresas, é uma agenda que já vem sendo tratada há algum tempo, tem empresas que estão realmente mais avançadas, mas principalmente no Brasil, essa é uma agenda que hoje em dia é um pouco mais restrita para as grandes empresas. Então, obviamente, as grandes empresas têm que avançar cada vez mais, isso é uma jornada, mas para aquelas empresas de pequeno porte ou de médio porte que ainda não passaram a incorporar essas práticas no dia a dia dos negócios, nunca é tarde, mas, de fato, quanto mais cedo as empresas começarem, mais rápidas estarão preparadas para lidar com esses desafios no futuro, Juliana. Maurício, e é fundamental que o foco dessas organizações esteja nos temas relevantes e estratégicos também e que elas respondam à crescente demanda dos stakeholders por informações claras e seguras sobre atuação e desempenho? É, perfeito, até mesmo porque essa é uma pauta, ela é uma pauta bem ampla, ou seja, todas as questões socioambientais que envolvem uma empresa, que envolvem um negócio, elas são muito transversais, então, esse processo, de fato, as empresas devem buscar identificar quais são aqueles temas que têm um impacto mais importante nas operações, tanto do ponto de vista social, ambiental e de governança, e começar a focar nesses pontos, que são aqueles que, de fato, causam maior impacto e, eventualmente, expandir aos poucos. Acho que o mais importante é ter uma visão de jornada, esse é um assunto que a empresa não vai resolver da noite para o dia, mas ter essa visão de longo prazo, na minha visão, é fundamental. Vamos, então, focar nessa agenda ESG. Quais são as principais tendências do setor do agro que você pode apontar para o nosso telespectador? Eu traria aqui algumas questões, até mesmo na semana passada terminou a COP26, então, de fato, a temática principal está relacionada à redução das emissões de gases do efeito estufa, então, o Brasil, inclusive, assinou um acordo, um protocolo com mais de uma centena de países se comprometendo à redução de emissões de metano, por exemplo, em 30% até 2030, isso é algo que afeta principalmente a pecuária no Brasil, né? E já, vamos dizer, de uma maneira mais ampla no agronegócio, a gente tem visto muitas questões, como, por exemplo, a agricultura de precisão, que é, de fato, ter uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais, no próprio uso de defensivos agrícolas, enfim, nós temos falado muito de temáticas da saúde e segurança no trabalho, da condição, de fato, de trabalho dos colaboradores, temáticas de diversidade e inclusão, que são temáticas que são relevantes para todos os segmentos e que, também, no agronegócio precisa avançar, então, é uma agenda bem ampla e que, de fato, precisamos identificar dentro daquele negócio específico quais são os temas materiais e, de fato, verificar quais são as melhores respostas para reduzir eventuais impactos negativos e oportunidades de maximizar impactos positivos que a organização pode gerar. Maurício, e quais são as ações sugeridas a essas empresas do agro para engajar os acionistas nessas reflexões e outras recomendações adicionais que você poderia fazer agora? Eu acho que esse ponto que você toca é super importante, né? O programa de ESG começa, de fato, com a empresa olhando a função de governança, como a governança entende que esses aspectos socioambientais podem, de fato, ser incluídos na estratégia de negócios, visando maximizar essas oportunidades e também identificar quais são os principais riscos, né? Então, de fato, as recomendações que eu tenho é uma empresa comece por meio de um processo interno de avaliação de risco, verificar quais são as áreas que, eventualmente, existem os maiores riscos socioambientais e também fazer uma avaliação dentro do negócio, dentro do modelo de negócio da empresa, de quais são as oportunidades e procurar maximizar essas oportunidades por meio de implementação de boas práticas socioambientais e de governança. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal Agromais, Maurício Colombari, sócio e líder de ESG na PwC Brasil. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Juliana. Boa tarde, muito obrigado a todos.